E a Eceus fez aquela promessa e vai cumprir ela novamente, suave moleque Meu nome é Guilherme 13 Madafaka e vai começar um react boladão Trazendo aí o react 3 em 1 do álbum do Iago O Próprio O álbum é O Próprio, certo? A gente já reagiu aqui a música La Noche, Inofensiva e Jejum E aí faltam mais 6 faixas, então vou fazer 3 em 1, Partiu e Partiu 2 Aí a gente finaliza o álbum completo, beleza? Então, mano, sem mais delongas, esse aqui é um álbum que, mano, bateu pra caramba A galera tá curtindo bastante Vejo vários desse bagulho, dessa capa aqui pela cidade Aí espalhou aí os lambi-lambi, né? Que fala assim, chave demais E é isso aí, jovem, vamos aqui para a faixa catedrais, certo? Que é a faixa número 3 aqui da paradinha do YouTube dele aqui E é marcha no que é, já deixando alta aí Para a sincronia primordial, salve Jimmy, salve Robert, 1, 2, 3 e... Chama Catedrais Parece que todos os domingos são banais Se não olhamos as coisas se tornam fatais Não perco o tempo porque as horas são iguais Depende de quem faz, depende de quem faz Ando no centro visitando catedrais Já não acredito em Jesus ou Satanás O tempo passa, eu quero provas mais cabais Eu vou pregando a paz, depende de quem faz O segredo eu vou te contar Eu posso me contradizer Se o medo me paralisa Não posso me submeter Esquema de rimas Talvez você não vai notar Tá tarde pra se arrepender Pergunte ao seu orixá Amor só é bom se Disse pra tentar minha chegada E vê se a rua tá livre de ser autuada Mas até que eu disse pra tentar minha chegada E vê se a rua tá livre de ser autuada Parece que todos os domingos são banais Se não olhamos as coisas se tornam fatais Não perco o tempo porque as horas são iguais Depende de quem faz, depende de quem faz Ando no centro visitando catedrais Já não acredito em Jesus ou Satanás Eu quero provas mais cabais Depende de quem faz, eu vou pregando a paz Meio de ópera Vai, vai, vai Chorar Vai, vai, vai Sofrer Vai, vai, vai Vai, 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 vai Mais lento assim um pouquinho Vai, 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 vai Ventilhe Vai, 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 vai Vai, 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 vai A estética da voz dele também é embaçada Mas daquele jeito Guilherme chega agora na rima improvisada Não pega nada Cê sabe Independente do CEP Pode ser Zona Leste ou Graja ou moleque Nós vai ser sempre bombep É rap nacional Cê sabe que eu não mando mal Demorou daquele jeitão Moleque vai na sessão e até o final Porque você sabe, meu mano Guilherme não é suicida Vou representando, tô bonitão Com esse cap e a peita da Adidas Mais que a blusa E a GoPro é monstro Da hora, rolou aquele freestyle bolado Um Tommy Lee Jones na tela Você tá ligado E o bagulho é esse Uma poesia muito profunda do mano Tá ligado E algo próprio tá sinistro E é basicamente a mesma coisa Que eu falei no outro react De La Noite Inofensiva e Jejum A poesia é bem profunda E é no boom-bap, hein mano O bagulho Vem daquele jeito Esse aqui com Tipo um ritmo um pouco mais lento Um BPM mais lento Assim, ó Mas foi da hora Porque a voz dele, mano Sei lá, ela encaixou assim no instrumental Bem da hora E o bagulho é esse, certo? Esse instrumental eu achei muito doido também, mano A questão de Parece que tem uns bagulho voltando Assim, ó O sample principal ali é um Tá ligado? Parece que é uma parada que tá voltando Ele tá no reverse É mais ou menos isso Junto com esses samples De vozes assim, ó Vixi Sinistro Vou pedir pra você Deixar a sua opinião aí abaixo E contribuir Porque com certeza vai ter informações E algumas coisas Que eu não vou pegar aqui ouvindo De primeira vez Certo? Daquele jeitão E a marcha Vamos aí para a próxima faixa aí Que é Fora do Tom Iago Próprio Produção do Patricio Cid E a outra também foi do Patricio Cid E a próxima também É todas quase a do Patricio Cid É isso, mano? Eu acho que é isso, meu Então demorou Vamos tacar a marcha Que bagulho é esse Alto para a sincronia primordial Salve, Jimmy Salve, Robert 1, 2, 3 E... Vou Juntando os meus pedaços Pra saber quem sou É isso Distribuindo os meus retalhos por aí Vou descobrir como chegar a pé É, é Se você não sabe quem sou Tô pesquisando tentativas de crescer Errei caminhos, você sabe como é Cheguei tão perto pra me ver partir Tava no ponto de me sentir inseguro Por não entender o jeito como as coisas são Virando essas madrugadas Nos absurdos Por cima do muro Você estendeu a mão Nega sabe como é bom Viver fora do Tom É E a voz dele é muito confortável, mano Que coração É Tá muito cedo pra dizer que eu vou partir São coisas que eu sei Coração Que coração Andar pelo meu quarto É Coisas que eu sei Me sinto tão culpado Eterna busca do perdão Meu coração Já faz algum tempo que ele se fragmentou Eu sei que o medo e a razão Vem sua função Encontrei caminhos para aliviar a dor E ela volta pra dizer As letras pequenas ali É a letra, viu Eu vi agora Chave Já faz um tempo que você Tava disposta pra contar Tá cantando muito também Que não Prestar atenção No novo modo Desse caminhar É Eu te vejo no som E fecho os olhos Pra não esquecer De viajar Yo Coisas que eu sei Valorizando mais a melodia Coisas que eu sei Me sinto tão culpado Os beats Muito foda, hein Patricio Cid Satisfação total Os moleque manja muito aí Do rap nacional E ele veio mais valorizando a melodia Cantando daquele jeitão Moleque é brabo na poesia Chama Da hora, hein, mano Da hora mesmo Essa daqui ele valoriza mais Tipo, o canto Assim, né, mano E eu gosto muito da estética da voz dele Que ela sai meio largada, mano Vê se vocês têm essa impressão aí também Tanto quanto no primeiro som Que a gente reagiu aqui Que é Catedrais Vai, vai, vai Tá ligado? Ele fala, mano Tipo assim, largada Tá ligado? Essa meio que é a estética E a definição que eu encontro aqui agora Pra definir mesmo essa parada assim E falar o que eu quero dizer Em relação a isso Gosto muito da voz dele Assim, tá bem sossegado E assim como nesse som aqui, mano Tem uma Tipo assim, o instrumental Ele tá bem presente também Não fica só voz E só rima uma atrás da outra Ele dá umas espaçadas E eu acho isso muito interessante, certo? Também teve aquela lá Do coração Que oração Tá ligado? Fez essa São palavras parônimas, né, mano Mas são coisas diferentes Que oração E coração Tá ligado? Coração Essa é a ideia Chave demais, certo? Beatzão aí Patrício Cid E a marcha Vamos ver aqui a próxima Que é Melhor que ontem Para finalizar essa nossa sessão aqui E o barato é esse Então sem mais delongas Já deixando um alto aí Para a sincronia primordial Salve, Dino Salve, Robert 1, 2, 3 e... Melhor que ontem Seguindo o meu caminho Olhando o horizonte Me sinto bem melhor que ontem Pois entendi que nada é definitivo Nada Eu sei Se eu me sinto sozinho Eu saio desse instante Andando eu nunca sei pra onde Nunca sei pra onde Nunca 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 Adoro a paz A graça O tempo é professor E nos ensina a viver Nem quero saber Que horas são Se eu me encontrar Peço perdão Vida nunca Perde a graça Aguardo a próxima estação Se eu me encontrar Na contramão Eu modifico a direção Meu bem Pra poder dizer que não Se alguém vier me perguntar Já não sei Tô desfazendo meu senso comum São tantas coisas que eu já passei Fico tranquilo que eu sou só mais um Já me disseram se serve pra nada Respire por um instante Curte essa facada É necessário que se edifique E se nunca perguntarem Eu não tenho por que dar palpite Eles voltam pra dizer Que fico sempre distante Mas na realidade É que eu nunca te vi por perto Carrego um sorriso Sempre no meu semblante Se acaso alguém me perguntar Digo tá tudo certo Vocês voltam pra entender Tudo que eu escrevi Antes são todos meus segredos Na capa do seu caderno Que minha alma vivencia Meus casos de agonia Fotografando instantes Modificando o universo Quem quero saber que horas são Se eu me encontrar peço perdão Vida nunca perde a graça Aguardo a próxima estação Se eu me encontrar na contramão Eu modifico a direção Meu bem Caralho Deixa quieto cachorro Chave Se eu me sinto sozinho Eu saio desse instante Andando eu nunca sei pra onde Pois decidi traçar o meu próprio caminho Bravo Seguindo o meu caminho Olhando o horizonte Tô me sentindo bem melhor que ontem Tô me sentindo bem maior que ontem Crezi Você é louco Bravo demais A poesia Os bagulhos que ele fala É muito profundo assim, mano Dá nem pra definir as vezes não, mano O bagulho é, sei lá E tem um grande toque assim, mano De MPB no bagulho Uma poesia no estilão MPB Eu vou falar assim, mano É a minha impressão aqui, tá ligado De, sei lá Se você ver as coisas que Legião Urbana fala É uns bagulhos meio, mano Tão profundo e diferente Poético Eu não sei se pode ser uma inspiração também Mas tem outras pessoas da MPB Que inspiram ele Eu já vi já no documento que chegou aqui Do nosso mano aí Iago próprio, certo, mano? Que é o bão sinistro Com essa identidade Calcada e fundamentada no Bum Bep Aí, certo, mano? Então vem daquele jeito Pode ser uns mais lentos Outros mais na pegada Igual esse aqui Esse aqui eu achei já que já veio Já mais na pegada ali no BPM Um pouquinho mais acelerado, entendeu? Ele já veio com as ideias Mano, sem deixar de cantar muito E falar umas frases impactantes Tem umas rimas internas também E esquema de rimas assim, né, mano? Não só rimar no final da frase A com A, tá entendendo? Ele sempre tá modificando assim, ó Porque ele pode dar um contexto maior E no espaço de duas linhas Ele faz uma rima principal ali Só que internamente elas rimam também, entende? Então, tipo, são duas rimas ainda assim Mas em locais variados assim, né? Alternados, eu vou dizer assim Alternados, mano? Que ao invés de ser na sequência Tá trocado ali, né? A ordem das frases É mais ou menos nesse sentido Pra poder fazer esse encaixe aí Iago próprio Monstro demais Firmeza rapa Satisfação total Fica esse convite aí bolado Pra você ir dar aquele Confere aquele fortalece Lá no trampo do Iago próprio O próprio é o álbum, certo? O bagulho tá pocando aí Eu já tinha feito o outro react E prometi que eu ia fazer esse daqui E é isso que estamos fazendo agora Tá entendendo? O bagulho é esse, rapaziada Em breve vou gravar a outra parte Tem mais alguns outros aqui Pra eu fazer também E tô tentando me desenrolar aí Pra trazer um bagulho da hora pra vocês Fechou? Tamo junto, meu jovem E é marcha no que é Se você curtiu tudo isso que aconteceu aqui Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Pra você não perder nenhuma novidade Seu motherfucker Segue a gente aí Nas redes sociais aí Que o movimento acontece Meu filho E vamos pra cima Que em breve tem mais reacts Em breve tem mais análises Daquele jeitão, moleque Doido É nóis